Aqui não sei o que isto está a passar, mas temos par mais gutshot, vou apagar uma. E bate-o. Como é que foi isto? Ele fez check-check e depois aposta. Ok, eu acho que ele tinha aqui sempre um as. Tipo, ele dá uma valeta e ele manda flop. Parece-me um excelente check-down. É difícil de contar uma história que eu não tinha nada a ter ao turno e depois no river já tinha uns aqui ases. Este sol aqui não é muito amigo do squeeze. Ah, entretanto temos item ali no big dash. Com caracas. Eu tribeto, este gajo dá call e agora lidera. E eu não tenho o as de ouros. Ok. Vou supir que ele tem aquela mão coisando para me pagar. E que não sabe jogar. Tem regra, ok. Old. Vamos, double up ali no big 20. Acho que esta é uma check-realizar aqui. Ok. Ah, aqui vamos dar call a ver a próxima carta. É essa, é essa mesmo. É essa mesmo. Se eu check-ah mandamos um terço. Vamos mandar aqui um terço. Se alguém tiver um flash minhó, vão para eles. Aqui as cash foldou, infelizmente, com a nossa carta. O Sim Sim diz, há dias em que o baralho tem 10 dados. É verdade, é verdade. O card diz, hoje está péssimo, só perco 50, 30, 70, 30, cada pato nas minhas chava 4 altos e bate. Nada a fazer, amigo, nada a fazer. O happy new diz, sempre teve um da big 10. Qual é a tua mesa, diz aí? É a tua mesa, o Tonic? Hum. Subi-blanchi-paro, at-foldado, infelizmente, no meu caso. Esta mão quer um bocadinho de proteção, eu tenho ainda bastante taxis no rancho. Mais um flash aqui. Mais um flash aqui. Amém. Amém. Aqui vem uma completa blanca, mas que alguém tem um dama triste tudo. Ah, temos algumas damas também. Muitas mãos. Vamos apostar. Ih, quero apostar aqui gordo. Pode ser tipo 9-10 de paus ou assim. As outras damas veem um pote miserável, viás lei 7. Não faz mal. Não faz mal. Ok. Eu bluffo aqui bué. Acho que um spot engraçado. Ok. 10-10, vamos. Thank you! Este gajo está a liderar aqui, vou voltar. Este abriu, este gajo deu call, eu dei call também. Isto está muito caro para o que é. Se eu soubesse que o turner esse tinha dado call. Mas é o único turner que eu... Vamos lá ver se ainda vemos aqui o... Se ainda vemos aqui o river, só para ver o que eles tinham. Puxa down. Dá call mel, só para nós vermos. Vá, pelo stream mel, dá call. Call mel, mel. Vamos lá mel, dá call. Nós queremos ver as cartas tens. Aqui squeeze em um rei dama. Acho que é far mais rental dos gajos. Se alguém shippar foldamos rápido. Eu faço muito pouco isto em bluff. Se queres ver por cima. Está-me a dar 3 para 1. Fuck. Hum. Fuck. Por isto é que vamos fazer isto com mãos mais... com mãos mais polarizado. Um caraças. Se ele tem asas, vão stackar. As 5 vamos, old. Old. Vamos! Vamos! Haha! Temos asas. Estamos ship leader aqui do big 20. Nem muito nisso. Mas temos 6 stacks iniciais. Não é brincadeira nenhuma. Ah, a stack inicial seria 20 planos. Agora nós temos 120. Ah, vamos abrir isto aqui. Pode ser que alguém tenha liberto. Ok. Vamos ler um call. Temos um straight. Temos um straight. Temos um straight. Call. Hmm. Está-se bem. Aqui dei só o call. Temos a panena. Vamos jogar isto tranquilamente em posição. Que é como nós gostamos. Ah. Ah. Eu acho que checo. Vejo como é que eles jogam o turn. E depois... Não quero... Não. Vejo como é que eles jogam o turn. Acho que eles não fazem solo play a 2. Não. Agora mandamos para cima deles. Vejo como é que eles estão... posso mostrar foi esta vamos call mandamos ali turn e river ok, isto é interessante podemos certamente só dar call eu gosto de só dar call aqui e podemos voltar para o gajo dos 35 planos pode ser para ir vim aqui uma base não sei se consigo foldar acho que não, acho que estou a ter a desmazear duas para foldar ainda pode ter 10-10, valete-valete, não sei o que vamos dar um as as uma vez, vai aqui este amigo ele realizou o meu flop check call sei lá, temos treitos vamos tentar-se evoluir aqui não sei ele tinha o que é que ele tinha ele tinha dama 4 está-se bem hum hum acho que não havia que a forte do centro para isto acho que não havia que a forte do centro para isto não sei o que ele tinha se fosse eller Nancy confirmada é o que foi um Hum... Oh man, este também não vai ganhar. Será que ele pode dar aqui um Dama-Valet de espadas? Eu acho que ele ainda pode aqui foldar. Tipo, a minha linha parece boa e forte, eu não quis bluffar o flop, depois dou snap call no turn, depois tipo, isto parece boa e forte, tipo, parece boa e forte, eu acho que é menos do que um rei, ia ser difícil, parece tipo damas, reis, mesmo muito forte, mas eu acho que se checar ainda vamos perder aqui para um Dama-Valet de suta, dou assim. Dezesseis, quatro, três. Ok, aqui abrimos duques, podemos meter as fichas e podemos pagar aqui alguns olinos. E perdemos, porque ele fez dois pares, ok? Não é que só se convocaste no clássico. Epá, nada de jeito. O clássico é sempre. Se não estou a jogar esta hora, é para não ter nada de jeito. O clássico é sempre. Aqui nem sequer temos o backdoor de pau, acho que é check fold. Aqui acho que vou dar call, acho que este é 11% de tri-bet. Ok, infelizmente é a mão a seguir. Dama! Não. Eu faltava na boa as Valet de suta, mas... Aqui é o aline. Não acho que ele não ia poder estar ali a shippar muita coisa. Aqui vamos também ao aline. Será que vamos ganhar uma vez com as Dama? Man, é só as reis. Ah, calma, esta vai lá. Esta vai lá! Vamos! Esta é a shippar. Tem a des, ok. Olá! Olá! Muito bom, vamos. Aqui é a shippar. Pergunta, será que eu posso dar call e fold-up ao shippar de big blind? Eu acho que sim. Eu acho que posso. Acho que o grânio dele vai ser tão teto. Aqui o gajo tem a as 10, mas tipo... Ele não resta em as 2, portanto é easy call. Temos sorte de flipar, de splitar, mas o... O call é muito bom, muito rentável. Aqui estamos na bolha. A dois de dinheiro, aliás, não é bem a bolha. Se o big blind for all, ele não fold. Soan, obrigado pela subscrição, Soan, um grande abraço. E há que meti ali um erro no Superstack 10, mas pronto. Tentar jogar bem partir agora o resto da sessão. Estes são as patrinhas de trídeos. Um abraço ao Soan. Jolly Johnny, obrigado, vamos. Acho que já está a sequisar aqui o Aline na bolha. Oh, este é a UEF Ford. Este é a UEF Ford, eu vou foldar. Aqui estamos na ITM. Já meti, não pontei que aqui estamos de tempo, hein? Não, boa. Com muitos ITMs hoje, pelo menos. Aí estamos nas últimas 3 mesas. Últimas 3 mesas, ok. Vamos ver que... Qualquer mais já temos a sessão paga? Ah não, últimas 2 mesas, esperem lá. Estes são mesas 9, ok. Últimas 2 mesas do big 20. Aqui somos chip-leaders do big 20. Últimas 2 mesas. 406 euros, ou 107 euros para o primeiro. Vamos ver se conseguimos. Sempre uma sessão que acertive este domingo. Vamos com 6 horas. Última mesa, amigos. Ah, por mais de tempo, tenho o painelzinho. Isto é o big 10, the big 20. The big 20. Ok. Last two tables. E os payjumps disto são... 407, 291, 229, 186, 154, 127, 105, 85, 67, 51. Isto é o 10 a 13. Não, só o que tem. Desculpa, então. Tenho que ter os peitos a puxar a mão, porque dá um bocadinho de trabalho. 10 a 13. Então, 9. Ok. Então, vamos lá. E se calhar chegou a altura de ter a armadura. Empty bubble... Big. Mint first. Seti-ball, 400 paus. Dá-me a 10, vamos tentar. Isto é um torneio que começou com 84 jogadores e... Acho que é o que é dar, acho que é o que é foldar. Agora isto mudou o TG fazer limpo por raise, mas ainda assim. Eu sou quem tem mais 2x, oh diabo, essa é boa. Se ele não tiver noves. O que é que ele tem? Espero que ele tenha valete 10. Está-se bem! Aquela carta muito boa no River. No outro mês houve um ao nenhum com o menos um jogador. Estamos num pay jump de 15€ substancial. O que é que ele tem? É isso, ok. gonna ter? Ok. Se eu não me falo agora. Não. collections. Seus ormeus. Confesso que ele está dando algum sonho. Confesso que ele está dando algum sonho. Confesso que ele está dando algum sonho. O que é que isto foi? Dá-me 8, 9, 9 e acho 10. Aí, o gajo com os novos dá só cola ali. O gajo com os novos dá só cola ali. O Mr. Paxman da Guinness... Comi uvas já há bocado, uvas. Sim. Eu vou ali no outro mesmo, não recall. Sim. 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 Ai 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 Bem ali um gajo com 1.3 blindes Um BM, BN3 Tuga Está a ver se consegue o page jump de 15 horas Nesse significativo Olha aqui Olha ali Nicole, 9-10 contra as 7 E o Tuga, olha Uau, o Tuga conseguiu o page jump, parabéns ao BM Uau, nice Nice Bom para ele Vamos tacou Temos um para Um para Hum, isto não é das nossas Acho que temos de foldar aqui Um bocado triste Mas faz parte Não foldavam 10, não foldavam uma dame Não foldavam o Revaulete Ah, o Tuga postou ali 6-6 contra a dama Mas ainda conseguiu ali aquele page jump Gostoso ali de 15 horas Não é? Foi bom Aqui na outra mesa Houve um raise e um all-in Fold, ok O Dr. Negues O Dr. Negues O Dr. Negues Vai estar um zinho off Yeah, vou estar bem tempo De férias Depois voltamos em força E damage Chegaste com a short agora Ah, isto é interessante Acho que tem ali uma tela de size Portanto, 6 BBs Ele mandou 3, não foi? Yeah, mandou 3 É um espetáculo Ai, cutoff 6 BBs Raise, 6 BBs Na dama Outra mesa 11, não é? Yeah Estamos a 2 da FT Bruno Cadox, já estás na mesa? Yeah, estamos no final da sessão Nós estamos no final da sessão Amém. Está a ficar grande este bote. Uh, isto vai dar ação. Epá, este gajo não devia se vetar muito a esta bordo, portanto, acho trígidão. Eia bem, como é que ele entrou aqui tão crachado? Vamos dizer que acho limpo. Ai, este gajo é muito mau. Uau, estes filhos hoje. Ah, espetáculo. Ok, eu posso faltar isso contra 3.2 blinds. É que eu não quero estar a squeezear e ficar muito... Ah, ficar num spot, vou jogar um bote muito grande contra unicares da mesa que me pode iluminar. Mas é ok. Easy fold. Tipo, eu não sei se ele joga assim um 5, 6, mas pode jogar assim o 4 ou o 7. Eu não sei o que ele está a fazer. Rei 10, ok. Gun da call do gajo do as-dama, muitos tomates ali. Gun da call. Estamos agora na bolha da FT, isto deve ser and by end. Ali noutra mesa estão a jogar um pote gigante também. Nós temos aqui um dama 10, vamos abrir. Este gajo queima o T-M Bank. Aquele parece que não quer foldar. Três. Ok, já foldou. Se ele tiver a estar eu fold, esta não passo bem. Ah, mãos melhoros. Aqui vamos mandar um Tears. Não é normal, acho que é crescer aqui. Vamos, colo. Vamos, colo. Vamos, colo. Vamos, colo. Vamos, colo. E aí E aí E aí E aí E agora tem bem E aí E aí E aí Vamos ver outra mesa E aí Eu vou passar esta E aí No outro mesmo eu vou aqui um all-in e fold, ok, vamos já a nossa. Isto é way close, eu vou passar. Tipo, se eu já acesse a 2x eu dava call, 2.2 dá call, multi-weight, acho que temos fall-up 2.5. Mas é way close, é way close. Acho que temos helicóptero, não faz mal. Mas temos boilha de FT, tipo. Sim, nada a fazer. Pode ser que ele tenha uma wallet check agora. Olha aí, deixa eu ver, ok, ficou bem. Não, tenta... Não, não. É, tenta. Ok. Ele diz que é aqui o boss do nível. Se é respeitado. Eu acho que temos já a rodar a nossa exceção. Estou aqui já um pouco interessante. Desculpa, eu nem sequitava mostrar a minha mesa apenas. Peço desculpa. Então já não pode querer nem sequer. 8,9,4. 8,9,4. 8,9,4. Ele chega outra vez. Foi pena ou 10, não íamos a ganhar aqui uma percentagem das vezes. O gajo ainda foi ali a transformar o vale 8 em bluff. Enfim. 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 E aí E aí O que é panchado E cola, ou panchado e cola de dama 10 contra as 5 Se ele é um runner-runner, não é só andar, ok Double up para as 5, boa spot Aqui é o panchado O Dr. Neng se está a pensar Deu call, Aline e call Ui, se não vier um 7 E... 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 Olá Será que estás na folda depois meter um terço da stack? Não me chocava Nem contou o jogador Que é Eu acho que ele vai foldar Está bem-me com o feeling Está bem-me com o feeling Tem que alterar ali o título disto Deixa eu foldar aqui esta Sério se eu acho que meteria uns erros Morreram mais dois jogadores E depois Atacamos esta mesa Que legalizem E... 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 Eu falava por causa disso aí, normalmente não falo desta mão mas... Desculpa, eu vou dar essa aqui, eu já estarei com a webcam. Ok. 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 Eu tenho som demasiado baixo. É pá. Mete mais alto. É que de repente parece-me está bem. Esquece. depois eu consigo ver os níveis do volume e tão bons uau que spot isto é uma coisa que eu tipo normalmente faço 2x e fold mas aqui na FT eu vou jogar muito mais tarde agora fogo, me expliquei ali espera só um bocadinho, desculpem, ok, já está isto tem potencial é assim, este gajo supostamente não devia ter fold equity vamos ver o que acontece ok, ali Nicole, vamos torcer pelas damas dama dama não, foi pena foi pena, foi pena tipo, este gajo aqui não devia ter fold equity também ok, vestei pelo Ashley não se falei, estava bem dama dama que desgraça, estamos a ranar bem mal e nem sequer temos as jogadas como é que é que estamos a ranar tão mal e nem sequer temos de jogar mãos e assim bem, passamos a ser o short vamos sim jogar mãos devido a jogar a esquerda mais forte do que nós e dobraram vamos ver o que acontece mas neste momento é esperado que nós sejamos próximos a buscar não conta-me o 8 mas há alguma coisa que apareça vamos lá Obrigado. 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 Depois do segundo call acho que é easy-fold. Contra o primeiro eu acho que... Não sei. Vamos lá com a lei de ases contra 5s vamos. Ases não vai, reis contra 5s nós estamos bons. Primeiro não podemos pedir os ases todos. O gajo era que o call das reiras era genial. Não, faltou. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum. Amém. Bem, estamos olhando. Apesar de ter sorte, estamos atrás do range. Vamos! Uau! Ok. Tires doido, está uma caixada de sorte. Dois doido. Vamos! Boa! Ah, teve uma eliminação, não foi? Portanto, já estamos agora nos últimos... Takatito, obrigado, vamos! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Qualquer moda armadura muito, muito forte. Aguenta com antes e tudo. De Oliveira para quando o mercado é aberto. Não faço nenhuma ideia. Gostava de ter uma resposta vinha, mas não faço nenhuma ideia. Poderá ser muito interessante. É um bordo bastante coordenado. Poderá ser muito interessante. Ah... Lep! Tchau! E aí 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 Amém. 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 Que era, Amém. 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 Muitos sistemas, muitasושas e prontas. Vamos ser construir um bom museu agora de estravos. Eu escolhemos muito bem a foldar. Ah, aqui eu vou foldar, nem vou dar o trabalho de fazer limpo, só que não vai me rezar. Ou shippar, ou assim, não vale a pena. Ok. Se esse gajo é um tributo, ah, estamos ali. Yeah, gale. Isto é demasiado orientável. É muito mais orientável que o shove do que o collage numa hipótese de não shippar. Yeah, vamos lá. Valeu. Mas importante, mas importante. Obrigado. 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 Não fomos ao turno. Será que vou voltar aqui com sete por um? Me siga, ele tem mas... Está voltada da dama. Sim, senhora. Nó, 7x4 tinha Nen isto. Ok. Ok 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 . . . E aí 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 Que galo O foguete estava tão tão cresciado precisava mesmo da espada Ok Faz mal E aí E aí E aí E aí e aí e�ig fala id faster égal E aí a E aí E aí Amém. 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 Só quero mentirás já era épico. Amém. 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 Blank, acho que ele não é quadra, shake. Vem subindo, não é? Pior carta possível no River Temos mais a dar no River Gostei do weffoldar mas é a pior carta possível Temos mais a dar no River Temos mais a dar no River Temos mais uma iluminação Temos mais a dar no River 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 Temos mais a dar no River